Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital do Safra, AG0, agência zero, fila zero. Esse é o slogan da AG0 do Banco Safra Digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos do canal de crédito alta renda do Leandro Vieira, meu nome é Marcos Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora graças a Deus passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso viu? Vocês sabem bem que o Safra tinha o Safra Wallet, que é uma conta digital do Safra, que deu o que falar aí, uma conta cheia de problemas, falamos aqui no canal, tivemos várias reclamações em todas as mídias sociais e agora aparece a Agizero, que é a nova conta digital do Safra, remodelado o novo aplicativo digital. Agizero, Agência Zero, Fila Zero, como diz o próprio aplicativo do Safra Digital. Na conta Agizero você pode fazer pagamentos, transferências, usar o Pix, você pode solicitar um cartão internacional, sem anuidade nenhuma, passa por análise de crédito, cartão de crédito, cartão pré-pago, tem na conta do Agizero o novo banco digital do Safra. Vamos conhecer por dentro a interface do aplicativo. Como eu não completei a operação para ter essa conta, então vai aparecer umas cores aí que está faltando para que eu finalize a conta no Agizero. Como eu não irei fazer isso, vai ficar assim apenas para ilustrar para vocês essa conta digital, ok? No menu principal você encontra aí, conta Agizero, seu saldo disponível logo de cara e meus atalhos você encontra, adicionar atalhos, reorganizar o atalho. Para você, cartão Agizero Solicite Agora é um cartão internacional, sem anuidade, pela bandeira Mastercard. Você pode usar o aplicativo na Safra Pay, usando apenas por tecnologia, tá certo? Então vai usar o aplicativo Agizero junto às maquininhas Safra Pay também. E você também pode ter saque nos cais de 24 horas, porém pode cobrar taxas, tá certo? Clicando em atalhos vai aparecer você criar boletos, compartilhar dados da conta, pagar boletos, transferir para bancos, transferir para contatos, sacar dinheiro, tá certo? Então eu vou adicionar todos eles no menu principal, você pode adicionar três atalhos, então eu vou colocar aqui sacar dinheiro, transferir para bancos e criar boletos. Então eu criei três atalhos aqui, vou mostrar para vocês como que vai aparecer então no menu principal. Então no menu principal, depois que eu fiz isso, fica da seguinte forma, sacar dinheiro, criar boletos, transferir para bancos e reorganizar atalhos, tá certo? Posso cadastrar contas em débito automático neste aplicativo também. Posso solicitar a portabilidade de salário para a conta Agizero também. Posso solicitar empréstimo consignado também por esse aplicativo. E posso solicitar o DDA, que é o débito direto autorizado também aqui, tá certo? Vai sempre lembrar você de pagar suas contas através dos boletos já agendados no aplicativo. Clicar então em funções, vai aparecer para mim a opção criar boleto, compartilhar dados da conta, trazer o salário, gerenciar cartão, transferir, pagar por código de barras, pagar por QR Code, pagar IPTU, boletos, DDA, cadastrar de automático, empréstimo pessoal, simule aqui, empréstimo consignado, seguro prestamista também eu encontro aqui e sacar nos caixas 24 horas, tudo na opção funções. Na opção perfil você vai encontrar central de atendimento, indicar amigos, visualizar dados cadastrais, minha chave Pix, comprovantes, ajustar límites diários, senha transacional, informe de rendimentos, biometria, termos legais, sair do aplicativo e cancelar conta Agizero. Tudo pelo aplicativo. Portanto, está aí para vocês a nova conta digital Agizero do Banco Safra, a antiga Safra Wallet. Aqui no canal, cartões de crédito alta ainda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. O abraço de hoje vai para as cidades. Queremos dar um abraço pessoal aí de Olinda. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos, para o estado aí do Maranhão. Um grande abraço para todos vocês, maranhenses, né? Um grande abraço para todos vocês aí. E os nossos aí amigos gaúchos, todos, do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todos vocês. Aos nossos amigos catarinenses, Santa Catarina. Um grande abraço para vocês também. E aos nossos irmãos amigos nordestinos, que estão sempre ligados aqui no canal. E os nossos irmãos amigos brasileiros, que moram fora do Brasil. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.